O feriadinho, dia de se arrumar um pouquinho, né? Coloquei minha sainha de onça, gente, que eu nunca tinha usado. Eu comprei quando eu fui pra São Paulo com a Recoalu, e aí eu achei que ela fosse ficar apertada na cintura, mas não tá. Fazia muito tempo eu criei uma peça de onça, e aí eu gostei dessa sainha, combinei com a minha blusinha preta, basiquinha, e a minha papete linda do Tô aqui da Bela, que é super confortável. Ela já anda sozinha, gente, de tanto que eu gosto dela. E pronto pra curtir o feriadinho. Gostaram do lookinho de hoje? E você, Ana, gostou do look da titia? Amei, parece uma onça. Onça, uma onça brava, né? Fica em pé pra titia mostrar o seu, o seu lookinho. De flores. Nossa, de flores, tá linda. A titia fez xuxinha nela, né? Agora nós vamos por a sandália. Olha aqui, eu fiz uma sede com a linda. Nossa, linda. E é isso aí, gente. Começou a nossa sexta-feira. E aí, gente. Tchau. Obrigado.